Vem aí, a festa que vai parar Belém. Circuito New Age 2024. Sábado 2 de março no Palácio dos Bares. Com mais um show do New Age e a gravação dos sete só marcantes do showman DJ Ellison. Participações DJ Jefferson, DJ Belo Mix e DJ Ellison Jr. Rolha de destilados liberada a festa toda. Mulheres free até a zero hora. E cerveja só R$ 1,99 a festa toda. Lista Pix R$ 10,00, válidos a festa toda. Vendas 98275-0408. Circuito New Age 2024. Com a gravação dos sete só marcantes. Sábado 2 de março no Palácio dos Bares. Vem curtir o New Age do DJ Ellison.